Ah, Steinão, tem um problema aqui, mano, muito sério, velho. Ô, louco, Minho, o que acontece? Conta. Rapaz do céu, encheu tudo os negócios aqui, tá cheio de café, e o Renan foi vender lá, Renan, tá sem os negócios agora, velho. Ah, aguenta aí, menino, tô quase chegando aqui pra vender a primeira carinha do café, hein. E agora, o que que não vai aprontar, Stein? Ó, tapeceira, mano, eu conversei com o nosso amigo Buxina, né, sempre o solucionador aqui dos nossos problemas, e o Buxina, cara, já encomendou um rebaque novo ali, mano, tá bobeando. Tá bobeando, mas já chegou ainda ou tem que ir lá buscar? Não, tá aqui na fazenda, pô, só enganar no trator, descarregar, terminar esse negócio de café, cara, tá demorando mais do que eu pensei, mano. Não acredita? Acabei de chegar aqui, viu? Ô, top. Vamos ver aqui, vocês vão abrir o portão, como é que é, a gente vai ter que abrir? Ou vou ter que derrubar tudo com o trator? Eu acho que a gente vai ter que abrir. Ô, pouco enjoado o Buxina, mano, ele pegou um negocinho vermelho grandão, cara. Vermelho grandão? O que? Eu ia pegar com o trator da Massa, hein, mano, pra combinar, mas vamos de vometão, só pra zoar. Estrata, mano. Vai que é? Também de chegar aqui, vou vender aí. Vê quanto que vai lucrar aí, galera, vou vender aqui. Vai, tá com 3,27. Vai lá. Vamos ver. Agora vai. Descarregando. Vamos ver se vai dar uns pila bom pra nós aí, que... Vamos ver se vai dar pra engatar também nesse trator, né? Tenta aí, Fabinho. Engata, engata. Engatou? Eita, pega. Deu empinado. Tá subindo, moleque. Deixa eu ver o que ficou. Ó, ficou até legal, cara. Ó, ficou arqueado, velho. Caralho, tem uma printzona aqui, fi. Foi legal o conjuntão, tá lá na roça ainda, mano? Ou você trouxe pra cá, como é que é? Tá lá, tá lá. Vamos lá, vamos lá descarregar. 14 quanto mais 200 da recompensa aí, ó. Da cotação ambiental aí. Cara, por uma carretinha pequenininha daquela, eu fui boa, mano? O louco deu 14, caiu e 800, assim. Fora o negócio aqui. Vambora então, vamos voltar pra lá, galera. Já abriu o cano lá, rapaz. Olha que legal que ficou arqueadinho no momento, que lindinho que ficou, mano. O conjunto ficou top, pô. Vai vendo, vai pensando. E o palmejo tá como, Fabinho? No gás. Tá no gás? Mas seu hashtag é arqueado hoje aí, ô. Arqueado? Pô, será que compensa pra sair na loja pra aumentar a tampa aqui? É, ou na loja ou na oficina, né? Ou na oficina. Tá descarregado aí? Fabinho, erga um pouquinho o negócio lá, só pra ele sair lá na frente depois, ó. Ok. Eu acho que tem como erguer ele mais, em vez de só a ponta. Tem? Botando no máximo. Aí, ó. Aí, assim, foi boa. Tô voltando já, hein? Tapezeira, mano. Assim, ó. Tá lima, seisão. Vamos embora. Aí, rapaz. Eu já deixei na minha linha de café aqui pra eu saber qual que eu tava trabalhando, rapaz. Cara, quando eu trabalhava, a carretinha que eu descarregava, o café era bem parecido com essa aqui, véi. Era parecido? Era o tamanho. Era da hora. É legal o jeito que o negócio chacoalha, né, mano? Chacoalha? Não, garretinha, vocês pegam o negócio aqui? Não, não, é diferente. Diferente? Diferente. O jeito que o negócio chacoalha o bambu ali é bonito dentro da máquina, véi. Chacoalha o quê? O bambu? O bambu. Ela tá em 0%, por causa que eu tava colhendo uma parte ali pra frente. Agora vai demorar saber até onde eu tava. Ah, mas como assim chacoalha o bambu? Explica pra nós. Não entendi também não. Eu ia perguntar pra eles se vocês estão colhendo bambu ou café? Então, o jeito que o negócio mexe lá dentro, ó. Eu não entendi não, mas tá bom. É, eu entendi, mas não compreendi. Eu queria não ter entendido. Tem que achar onde é que tá meu café nessa linha aqui. Tá mais pra frente ainda. Cadê meu café? Tanto enganado da última vez, galera. A nossa máquina tava cheia, mano. Que não tinha reboque pra descarregar. Ah, deixa eu dar uma olhada. Tava, tava cheia. Aqui do lado já, veio com o reboque aqui praticamente. Cadê, 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 cadê? Aí, ó. Agora vai coer. Agora tá chupando os grãos de novo, rapaz. Antes não tava. Aí, ó. Descarrega só em um, Renan, pra não ocupar as duas. Às vezes depois deve ser de algum reboque vazio. Aí fica duas com tudo diferente. É que eu tô aqui manobrando, né? Você sabe como é que é, né? Pra manobrar essas carretinhas, né? Aham. Tá, beleza? Não, escolhe confendo a câmera de dentro, fi. Ó. Que bom que essas colheitas aí, né? Ela vira. Ó, mano. Olha a roda dele, olha o quanto que vira, Renan. Vira bem, rapaz. Eu ouvi isso aí ontem, cara. Eu ouvi isso aí ontem. Eu ouvi isso aí ontem. Praticamente parado, olha isso. Aí, pronto. Ó, chega o vometão um pouquinho pra frente ali. Vometão? Oxe, o vometão ficava enrolando os arinhos aí agora com a máquina? Eu fiquei impressionado do jeito que ela coisa aqui, mano. Ela tem um giga aí que é... Oxe, agora que eu vi, alguém já colheu esse pedaço aqui que já não tem mais café, ó. Aí, ó. Essa outra aqui tá cheia também? Tem umas mudas que foi coiso pela metade, né? É, porque tipo, a colheitadeira enche, né, Fabinho? Então a gente tem que vir pra ponta pra descarregar. Vamos desligar ela ali. Já deixou ligado e balançando o bambu ali que... Balançando o bambu? Não dou conta, cara. Balançando o bambu. Ah, cheguei, está. Cheguei... Ixi, agora esse trator aqui. Vou descarregar a minha unha. Agora vou aqui. E vamos e bora. Vou descarregar a outra aqui, ó. Olha como é que não é trabalhador aqui, ó. Vou aproveitar já o embalo, já que o negócio tá aqui, ó. Vou abrir meu caminho. Carreguei uma só, Fabinho. É o quê? Ele já tá descarregando a outra, agora já foi. É. Ah, agora foi. Zero foco. Zero foco mesmo. Fábio, 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 Fábio. Fábio, Fábio, Fábio. Era pra ter descarregado só dessa aqui, tá ligado? Aí não precisava ir lá. Porque eu fiquei tão emocionado com o bambu balangando ali que eu esqueci, velho. Desculpa. Mano, que bambu, velho. Deus, cara. Eu não sei de onde que ele arruma essas, mas tá bom. Ó, essa rua da minha direita, mano. Não tá acolhida, não. A com o Fabinho tá ali, do em frente. Eu consegui entrar nela. Eu já vou pegar nela, já. Ah, mas beleza, eu fico meia hora estacionando e vou voltar pra pegar. Olha lá. Eu tô estacionando, você tá aí parado e eu vou descarregar, Fábio. O que você tá falando? Eu tô atrapalhando minhas bambuzadas aí. Você tá vendo como é que é? Eu tô só de olho, eu tô de olho. Eu tô só de olho. Ele tá aí meia hora parado ali, só aí eu vou descarregando ali. Tá falando quem tá inspirando ali. Ah. Importante, é o que importa. É a coisa que eu vejo, viu? Vou te contar uma coisa, mas não vou falar nada, viu? Olha o cão-fé, quem quer cão-fé? Cara, será que fica no mapa alguma coisa falando que já foi colhido, mano? Pois é, mano. Porque todas as culturas falam o tanto que rende, as coisas aqui não falam, né? Então, aqui é só sorte. Ó, quase uma carreirinha aí, chamar aqui, né? Isso daqui. É. Ela é bem pequenininha a capacidade dela, né? Nossa, mano. Na verdade, o caminhão já encheu até aqui. Trancou. Ó, cara. Será que eu acho que o trator passa do lado aqui, tipo, ou pra descarregar, mano? Vamos fazer o teste. Mas vai dar o tamanho do cano? Esperamos. Eu acho que o cano é um pouco maior. Não vai caber o trator aí. Mano, vamos... Tem que dar um jeito no Fabinho, cara. Não, eu também tô achando. Tá sem jeito, velho. Ali a gente tá falando de uma coisa, ele tá pondo bambu onde que não existe. A gente fala uma coisa, ele tem de outra. Tá colocando bambu aí, Fabinho? Ó, dá pra abrir o cano na roça mesmo pra descarregar? Ué, dá, só não sei se vai caber o trator lá descarregando. Pois é, eu tava vendo o tamanho da linha. Vou aumentar o que eu consegui chegar ali em cima. Ele deve estar aqui do meu lado, ó. Aqui, ó. Vai, vai, ó. Vai, ó. O puedas vai encher o pardo da coletadura do Stalik, ó. Ali a tá aí, aqui, assim. Vai um pouquinho pra trás porque a tua rua era um pouquinho maior. Não, vai passar até aí, Stalik. Ih, rapaz, vai encher no meio da viagem aqui. Encheu, rapaz. Ih, rapaz. Passou... Pô, e o pior é que eu acho que cabe sim em vez de estar ali. Acho que vai de boa. E preso! Mano, já que o Fabinho já fez lá a caquinha descarregando o tambor, eu vou pegar o outro atrão. É, eu já pego o outro, né? Eu já pego o outro. É o Fabinho fazendo a caquinha que não é um dia normal. Como sempre. Mas não me para muito pertinho da outra máquina, Fabinho, senão eu não vou conseguir pegar. Sim, eu só estou vendo só até onde eu curi café, mano. Estava procurando. É aqui, ó. Olha lá. Está abrindo cano. Vamos lá buscar uma ceisão, mano. Ficou com a carretinha arqueada, né? É, dá para descarregar de boa. Eu olhei ali, hein? O Fabinho soprou no microfone e tá. Tá ventando demais lá. Ele tá enfiando no Tobias. Tá. Não, eu esqueci esse detalhe. Esqueci que eu tenho o microfone perto da porta. O Fabinho, eu sinto muito, mas você descarrega. Eu não vou descer ali embaixo para subir devagar, que vai sofrer um pouquinho. Mas sofrer um pouquinho. Maldade demais. Nada. Ih, mas ali embaixo não vai servir na minha lenda. Tomara que eu entrei na rua certa. Só entrei na rua. Errado é culpa do Fabinho. Verdade. Ah, eu perguntei para ter errado. Beleza. Caramba, mesmo. O Fabinho conseguiu bater o trator na rua de café ainda. Eu abri o menu do lado da coleta dele. Vai da frente. Faz ponta aí. Tá, vai. Vamos fazer uns drifão aqui, ó. Eita, pega. Que isso? Foi errado, Fabinho. É outra. É outra animal. Opa. É que eu fiz drift, foi mal. Agora vai demorar dois anos pra subir. Nada. Eita, bexiga. Deu um soco na webcador. Eita, bexiga. Que coelho ali. Fiquei preso em cima do café aqui que eu não consigo sair. Olha lá. Fiquei... Alguém me ajuda aqui que eu fiquei preso. Vou ter que dar um tag agora, mano. Olha o bichinho forçando, olha o bichinho forçando. Eu vou pular até uma rua pra não ficar perto do Fabinho. Ele tá fazendo só carregar hoje. Vai, trator. Eu confio no cê. Vamos embora. Descarreguei aqui. Tá dando certo da colheita, hein? E, mano, vocês lembram quando eu ia colheir de começo e eu falei, ah, não, as máquinas. Deve ser muita máquina pra pouco café, né? Não sei o que lá mais. Olha aí. Tá demorando mais do que eu pensava, velho. Tá bem que vai pegando. Dá, tá bem que foi. Imagina se vai plantar um campo grande, gigantesco disso aqui, mano. Né? Tá louco. O dinheiro vai dar, porque pelo que eu vi pela carretinha lá, que a gente vendeu. Dá, teria que ter no mínimo uma pessoa pra bazucar, né? Mais de um trator. É, exatamente. Pra não ficar parado, porque como o estoque é pequeno, mano, ela para muito. Olha, rapaz, eu rosquei no cano. Beleza. Cara, dá pra pegar essa rua do meio aí, já. Hoje é o dia do Fabinho fazer as cacas dele. Mano, eu vou ter que passar aqui no meio, Fabinho. Você vai ter que tirar teu trator aí. Você vai ter que esperar. Tá descarregando. Pula essa rua aí, mano. Depois ele vem nendo, pô. Ah, então pode ser. Eu pulei pra mim não ficar enroscado nem o Fabinho. Ajeitar muito o motorista. Eu já tô. Oxe, mas tá descarregando infinito. Agora que eu vi, tá com física pra quê, mano? Tá descarregando infinito. Eu aqui esperando feito o animal. Olha aí. Mano, eu queria saber como é que ele consegue bugar essas coisas daí. Sei lá. Até hoje eu tento entender isso, cara. Até hoje. Eu vou te contar com muito pra nada. E agora? Até hoje eu tento entender, galera. Minha da mãe, eu não pensei nisso, homem. Deixa o trator aí, mãe. Ah, você tem que voltar depois na... na linha. Ah, tá. Eu achei que era articulado. Menos mal. Ele já tá cheio de novo? Tô cheio, tô cheio. Tô chegando lá também. Eu acho que não vai atrapalhar você, não? Vai? Não, não. Não, não. Não, não tá de boa. Porque minha rua é bem menor, né? É, é. E tamo finalizando, galera. A colheita é de campo, é. Última... Último negocinho eu me pecho, mano. Não é? Meu barbeiro. Ai, ai. Calma. Calma. Não grita, senão vai estourar tudo. Calma. Eu tô bravo, fala pra ele. Tô bravo. Vai, ó. Aê, ó. Eita, pega, galerinha. Enxoguei isso aí. Não foi nada aqui. Toma. Aqui, motorista. Tá. Eu esperando o efeito animal descarregar um ângulo era física pra quê? Era bug. De novo. Bug. É bug. É. Que raiva. É bug, Stalin. É bug? É bug. É bug. Cara, é bug, velho. Cadê o Márcio? Tá descarregando aqui, mano. Na colheitadeira. Tá cheio, já, o Valmet? Tá, tá. O Valmetão tá quase cheio, mano. Caramba, que da hora. O Márcio aqui ainda cabe, mano. Se quiser já vir nele aqui, eu já desço nele, ó. Eu já desço nele, tu pega ele e vai lá descarregar. Vixe Maria, um ano pra eu chegar lá com o Valmet. Meu Deus, cara. Tá muito pesado pra ele, mano. Ele tava quase vazio, tava sofrendo. Imagina agora com um tanto de café. Não, nem te falo. Ele tá com 10 mil litros aqui. É. Acho que depois de um ano é chegar lá, viu, rapazada? E eu acho que eu não consigo passar aqui não, rapazada. Porque o cano do Renan tá bem na frente, mano. Que delícia. Então eu vou ficando por aqui, então, mano. Ficando por aqui. A gente colheu bastante café também, então. Foi. Então depois a gente conversa. Falou pra vocês, rapazada. Likeão pra nós. Tamo junto. Falou.